Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá! Vou colocar aqui quatro ovos, uma caixinha de leite condensado, vou colocar duas xícaras de leite, se você quiser colocar uma xícara de leite e uma leite de coco, também pode colocar, tá? Vou colocar meia xícara de fubá e meia xícara de farinha de trigo, tá tudo aqui misturado. Duas colheres de margarina ou manteiga e vou colocar uma colher de fermento em pó. Agora eu vou levar isso aqui tudo para bater, daqui a pouco eu volto. Aqui eu tenho uma forminha, eu passei só margarina, pode passar margarina ou manteiga. Agora eu vou levar para o forno, gente, a 200 graus, no máximo uma hora, tá? Quando tiver pronto eu volto e mostro para você, até daqui a pouco. Pronto, gente, ele deu uma murchadinha. Agora eu vou colocar aqui no prato para você ver. Eu coloquei no prato. E aí, como é que ficou, gente? Ficou tipo um bolo pudim, né? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente!